Música Segundo dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, já somos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes na face da Terra, com o potencial de alcançarmos o número de 8 bilhões até 2025. Se, por um lado, toda essa gente precisa se vestir, se alimentar, se locomover de forma digna e sustentável, é bem verdade que, por outro lado, vivemos em um planeta finito e os recursos naturais somem de forma desproporcional ao crescimento do consumo na face da Terra. Dados da Organização Não Governamental, WWF, divulgados no último dia 19 de agosto, dão conta que, no dia 19, nós alcançamos aquilo que seria previsto ou planejado para o consumo de todo o ano de 2014, dentro de um cenário ideal de consumo. Se partirmos desse pressuposto, nós já estamos no vermelho há menos ou há um pouco menos de cinco meses do final do ano. Se considerarmos com os anos anteriores, em 2012, alcançamos esse chamado dia de sobrecarga da Terra em 22 de agosto e, em 2013, no dia 20. Isso nos dá o cenário que, ano após ano, ao invés de consumirmos de forma mais consciente, ampliamos os nossos hábitos de consumo, reduzindo as probabilidades e as chances de vida digna para as próximas gerações. Para falar sobre esse e outros problemas relacionados ao consumo e propor alternativas, O Diálogos Sustentáveis de hoje tem o prazer de receber o professor Ladislau Dolbor, docente da PUC São Paulo, economista, conferencista, escritor, articulista, muito ligado ao tema de consumo sustentável, de consumo consciente. E o professor Marcos Sorrentino, docente e pesquisador da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc da USP em Piracicaba, ambientalista, com passagens pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Educação, com forte trabalho na questão da preservação ambiental. Eu quero começar agradecendo a presença do professor Ladislau e do professor Marcos. Obrigado por aceitarem o nosso convite e se deslocarem aqui ao Cine Teatro do Sesc para esse bate-papo nessa noite. Queria começar perguntando o óbvio. O que é consumo sustentável, consumo consciente, na opinião dos senhores? Olha, basicamente nós chegamos a essa definição na conferência de 92, em que se definiu que a sustentabilidade significa a gente consumir o necessário para o conforto atual, mas sem comprometer o futuro. Temos dois tipos de desequilíbrios. De um lado, gente que consome de uma maneira surrealista e não nos deixa mais felizes por isso. E, por outro lado, muita gente que precisa consumir o básico. Nós somos 800 milhões de pessoas pessoas que não comem o suficiente. Então, a cifra média que mostra que nós estamos ultrapassando as capacidades de sustentabilidade do planeta esconde dois fenômenos. um consumo perdulário, de um lado, e, por outro lado, um subconsumo por parte, como ordem de grandeza, de 2,5 a 3 bilhões de pessoas. O planeta não é pobre. Nós produzimos hoje 70 trilhões de dólares de bens e serviços por ano. Se a gente repartir isso pela população mundial de maneira minimamente equilibrada, isso significa 7 mil reais por mês, por família de quatro pessoas. O nosso problema não é a produção. O nosso problema é o desequilíbrio na distribuição que, por sua vez, gera um desequilíbrio de consumo insuficiente em uma grande parte da população e surrealista por parte de minorias. O problema maior, no meu ponto de vista, é que essa má distribuição está fundamentada em valores que cada vez estão mais presentes entre nós. Em valores como a ganância, como a associação entre consumo e felicidade. E, paradoxalmente, quanto mais se consome, as pessoas menos felizes se tornam. mas esse mesmo padrão de valores está igualmente distribuído por toda a humanidade. Então, se por um lado nós temos imensas parcelas da população que não tem acesso ao kit civilização, a esse kit civilização que está disponível a uma pequena parcela e que o utiliza em abundância, por outro lado, essas enormes massas humanas desejam o mesmo modelo de desenvolvimento, tem o mesmo desejo de progresso, de felicidade, de crescimento econômico, de desenvolvimento, de acesso ao kit civilização. Todo mundo quer ter geladeira, fogão, celular, carrão e o planeta não tem capacidade de suporte para 7 bilhões de kits civilização iguais. Iguais a esse que tem entre as elites que estão hoje no planeta. Então, se nós não questionarmos isso, se nós não passarmos a dialogar sobre o que significa o consumo sustentável, não apenas em termos de medidas mitigadoras, em termos de redução, de reutilização, de reciclagem, mas começarmos a questionar por quais motivos nós associamos felicidade a consumo, nós continuaremos nessa escalada. O novo plano de resíduos sólidos que foi aprovado, que está sendo os municípios agora estão todos apavorados porque tem que ter um plano municipal de resíduos sólidos, ele é um avanço. No entanto, ele pode ser mais do mesmo, ele pode simplesmente significar agora eu posso descartar pneu porque tem logística reversa, eu posso descartar pneu, eu posso consumir cada vez mais descartáveis porque tem programas de reutilização, de reciclagem, etc. mas aí nós continuaremos a estimular a mesma lógica de consumo, 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 de hiperconsumo que leva a uma ilusão de felicidade que não se realiza. Eu acho que eu acho muito simpático esse negócio de kit de civilização, a gente trabalha com outro conceito, a gente chama kit babaca, a pessoa gasta o rio de dinheiro para ter uma caneta Mont Blanc e o Cinto Vuitton. Os portugueses aderiram à União Europeia e eles brincavam agora nós vamos ter casas tipo maison com janelas tipo fenêtre. Não à toa a gente chama de kit babaca, entende? E não é kit de civilização realmente, eu entendo o argumento. Mas para que, caramba? Quer dizer, há um desajuste de valores porque a gente pensa em coisas e não pensa em condições de vida. Saúde, educação, acesso à cultura, sociabilidade, condições de a criança poder brincar na rua, uma criança poder ir de bicicleta para a escola. Quem é que diz que é proibido uma criança sair na rua, caramba? é o deslocamento da visão, quer dizer, não é o sobreconsumo, é o consumo besta, entende? Que não faz sentido, inclusive porque todas as pesquisas mostram em vários países que a partir de um certo nível de renda e de intensidade de compras, as pessoas não estão ficando mais felizes, vão correndo atrás de mais e mais produtos. Agora, como que a gente faz para desatrelar esse círculo vicioso, na opinião de vocês, que é a ideia de que eu preciso gerar consumo para gerar emprego, para gerar poder de compra e se a gente tem na economia clássica, principalmente dos países capitalistas, essa ideia de que qualquer sinal de desaquecimento no consumo é algo terrível, quer dizer, desaqueceu o consumo, o mundo vai acabar, a gente precisa achar alternativas para reaquecer o consumo, para que todo mundo tenha acesso à felicidade, através do emprego, que lhe dá condições de compra e tal. Como é que a gente reverte isso para uma população de quase 8 bilhões de pessoas? Você sabe que tem uma inversão de prioridades? Porque as pessoas dizem, não, a gente precisa consumir mais porque vão produzir mais, produzindo mais vai ter emprego, né? Então, e se não tem emprego, não tem a renda. Então, a gente vai correndo atrás das coisas, mas você pode simplesmente começar a reduzir a jornada. Isso já está em numerosos países, né? Quando se reduz a jornada, as pessoas descobrem que tem tempo. O tempo é um bem de consumo interessante. Ele é um bem não renovável. Passou a vida, acabou. As pessoas onde se trabalha menos, voltam para casa mais cedo, encontram seus filhos ali e dizem, não tem nada para fazer. E vão começar a pensar em outro tipo de consumo. Vamos jogar, bater uma bolinha aqui, vamos ao parque, vamos... Caramba, tem celular agora, esse negócio é legal, né? Vamos fazer um filme aqui sobre o nosso bairro? Quer dizer, você tem um deslocamento, né? Se você reduz a jornada de trabalho, você redistribui o emprego entre mais pessoas, certo? Isso está teorizado, é aplicado em países europeus, certo? se entendeu que não é entrar numa corrida completamente absurda de trabalhar mais para ganhar mais, para gerar mais emprego, para comprar mais coisas inúteis, mas começar a reduzir os esforços para deslocar o consumo para coisas que podem nos deixar felizes, né? O reverso é trágico, eu pego Cidade Tiradentes, em São Paulo, 200 mil habitantes, 3 a 4 mil empregos, são pessoas que levantam 5, 5 e meia da manhã, para estar em Pinheiros para trabalhar às 8, volto 9 e meia, 10 horas da noite, deita no sofá, assiste umas besteiras na televisão, daqui a pouco são 5 horas de novo. Como é que você tem vida de família? Vai poder comprar mais coisas? Vai, certo? Mas a lógica do que a gente consome, eu acho que está no centro desse conceito de consumo sustentável. E aí nessa lógica do que consome, por exemplo, você mercantilizar menos instâncias do nosso viver é fundamental. Então você trabalha menos, mas você precisa, não precisa ganhar dinheiro para comprar água. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia que a água não se vendia, era pecado. Hoje é a maior obviedade é você pagar, comprar uma garrafa de água. E tudo vai se mercantilizando. O conhecimento é mercantilizado. O movimento de resistência que a nossa greve de 80 dias dentro da Universidade de São Paulo está fazendo é um movimento em defesa de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, onde a mercantilização de tudo seja questionada, seja barrada. por que qualquer curso que a universidade oferece, uma universidade pública, tem que ser pago? Por que o estudante tem que pagar? Conhecimento tem que ser pago? Por que a gente tem que tirar patente de semente? Semente que é o bem básico, é a origem de toda a vida. As grandes multinacionais, as transnacionais da engenharia genética querem ter patente. Se elas têm patente, você precisa pagar pela semente. a semente de milho que o agricultor sempre guardou de uma safra para outra, ele não pode fazer porque ele tem que pagar patente para uma empresa que patenteou e que aí exige um agrotóxico específico que ele tem que comprar. Então, tudo vai se mercantilizando, o conhecimento vai se mercantilizando e aí você precisa ganhar dinheiro para tudo isso, você precisa trabalhar mais e a lógica é uma só que nos leva na direção da ampliação da pegada ecológica, ampliação da inclusão pelo consumo. As pessoas se sentem incluídas quando elas têm direito a consumir dentro dessa lógica. Mas eu estou incluído quando eu tenho direito a consumir água de graça, quando eu tenho direito a vir para uma atividade de uma palestra sem pagar o ingresso para poder entrar. Então, são duas lógicas que estão em tensão, mas francamente desfavorável a essa lógica hegemônica que vende o pacote dessa modernidade que está fundamentada em mercantilizar tudo. E qual é o papel, na opinião de vocês, o papel do Estado nessa mudança de comportamento, de que forma o Estado pode ajudar a mudança de comportamento, de visão? Visto que o Estado, muitas vezes, a concepção enquanto atores políticos, aquela parcela do Estado atrelada à eleição por voto e tal, muitas vezes, é refém da promoção do consumo. Quer dizer, eu sou um bom legislador, eu sou um bom governante, se eu aumento o poder do consumo daqueles que ajudaram a me eleger. Como é que o Estado pode ajudar a mudar essa mentalidade? Eu acho que o primeiro ponto é resgatar a dimensão pública do Estado. Vou dar um exemplo. sair uma pesquisa sobre a Friboi, que se conhece. A Friboi financiou a eleição de 41 deputados federais. Desses 41 deputados federais, 40 votaram para truncar o Código Florestal para poder desmatar mais. Por que esses deputados, quando todo mundo sabe que nós temos que preservar a Amazônia e essas coisas, por que votaram dessa maneira? Truncando o Código Florestal. Porque eles são honestos, eles respeitam quem os paga. Na realidade, você tem uma apropriação privada do Estado que não é só no Brasil. É o caso dos Estados Unidos hoje. Não é o caso de numerosos países em que você assegura que é um voto por pessoa que vai finalmente eleger os representantes de pessoas, não representantes empresariais. Não que as empresas não façam política, elas fazem, mas tudo bem. Uma indústria tem a sua representante, Federação da Indústria de São Paulo, Fiesp, tudo bem. Conversa com o governo. Mas não que capte representantes da população. Então, o primeiro ponto é o resgate da capacidade do governo de representar os interesses da população. No segundo ponto é ampliar, que é um exercício como o que estamos fazendo hoje, o número de pessoas e a profundidade de conhecimento dos que entendem quais são os dilemas. O dilema é muito simples, 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, 80 milhões a mais a cada ano. Tem um americano que resumiu isso de maneira muito simpática. Ele diz pensar que a gente pode aumentar indefinidamente o consumo num planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. digamos que a gente tem que sentir a força dessa dinâmica. Veja bem, meu pai nasceu em 1900. Nós éramos um bilhão e meio. É meu pai, gente, não é pré-história. Hoje somos 7 bilhões e 200 milhões. Estão entendendo o ritmo? Não tem como. Então, não é só uma questão de gostar ou de achar bonitinho o consumo sustentável. É uma necessidade do planeta da gente pensar que a gente tem que consumir o que é necessário com certo conforto e a partir daí a gente vai inventar outros modos de felicidade. E dentro desse panorama que nós vivemos hoje, as políticas públicas são reféns de situações como essa que o professor Ladislau traz. Então, me parece que a grande bandeira que os setores comprometidos com sustentabilidade, com sobrevivência, com a vida no planeta, aqui no país, aqui no Brasil, tem que levantar é a da reforma política. Nós precisamos de uma reforma política radical no país onde seja possível nós visualizarmos outros pactos, outras formas de organização. Para fazer uma reforma política com radicalidade, nós não podemos ter os políticos profissionais eleitos. Não dá, porque ele também é refém dessa mesma lógica. Então, nós precisamos de uma constituinte que permita pessoas como o professor Ladislau, pessoas que têm um genuíno interesse no conhecimento, na compreensão, ali, legislando, construindo um novo pacto com a clara determinação de que os constituintes não podem se candidatar a deputado depois, na próxima eleição, durante 10, 20, 30 anos, sei lá quanto. Com essa perspectiva, nós abrimos a possibilidade de dialogar sobre voto distrital, sobre revogabilidade de mandato, sobre financiamento público de campanha, uma série de outras coisas que só podem ser votadas e aprovadas com a profundidade que o momento requer, com a radicalidade que o momento requer, em termos de sobrevivência e capacidade de suporte para 8 bilhões de humanos no planeta, se for votada com conhecimento científico, com compromisso público, senão nós continuaremos nesse ritmo de escolher entre o menos ruim dos candidatos a cada 4 anos, assinando um cheque em branco para que esses eleitos continuem refém de um sistema que muitas vezes dá pouca maleabilidade, mesmo pessoas com bons ideais, com compromissos dos mais sinceros com a coisa pública, eles se tornam reféns dessas dificuldades que o sistema aí coloca, como o professor colocou, eles são honestos com os financiadores da própria campanha deles. O senhor aceita se candidatar? já lançou o nome do senhor, já. Olha, eu pensava que ele era meu amigo. Enfim, deixa eu tentar esmiuçar um pouco essa questão do consumo, porque a gente pensa consumo, bom, eu recebi meu salário, eu vou comprar um sapato, vou comprar alguma coisa, e esse é o consumo, a outras formas de consumo. Por exemplo, na Suécia nós temos impostos elevados, na faixa de 60% do PIB, no Brasil é 35% do PIB, quando vocês ligam o rádio dizem que é o mais alto o imposto do planeta e afirmam isso sem problema porque ninguém sabe como é o imposto no resto do mundo, então podem repetir a vontade que é o mais alto, não é, certo? é um imposto moderado, o problema está de quem a gente cobra e como a gente utiliza, então eu tenho na Suécia uma carga tributária muito elevada, em compensação, eu tenho universidade e todas as escolas e de qualidade gratuitos, eu tenho centros culturais que são sustentados com recursos públicos, eu tenho o conjunto do que a gente chama de consumo coletivo, a saúde não é uma coisa que eu compro e põe no bolso, inclusive em termos de comércio internacional a saúde não é uma coisa que você põe num container na China e despacha para o Brasil, com sapato sim, você produz isso na Indonésia e vai fechar fábricas de sapato aqui em Franca, certo? Saúde, educação, cultura, lazer, turismo, segurança, o que que são? Caramba, gente, uma vida com lazer, cultura, saúde, segurança, é o que a gente quer da vida, certo? Eu não quero mais boneca Barbie, certo? Não é o objetivo realmente, né? E muito menos caneta Montblanc, certo? O sentimento de gratuidade de acesso a bens que geram um sentimento de bem-estar, quando esses bens são públicos e gratuitos, todo mundo tem acesso e quando o mundo todo mundo tem acesso, você reduz a desigualdade e reduzindo a desigualdade se reduz fortemente as tensões sociais, o medo das pessoas entre elas, você começa a fortalecer digamos, esse convívio comunitário que é o sal da vida. A diferença entre o consumo coletivo e o consumo privado é interessante. Eu, por exemplo, faço palestras, chego de avião, a gente vê naqueles prédios ou nas casas quando o avião está baixinho, um monte de pontinhos azuis ali as piscinas individuais. Custa caro uma piscina individual. Eu fui visitar meu filho em Toronto ele me diz vamos nadar e digo onde? Não, as escolas aqui tem piscina e as piscinas estão abertas para a comunidade. Mas não precisa carteirinha nem não, precisa com calção pronto, você está. É interessante isso. Afora as piscinas das escolas tem as piscinas públicas. Como se distribui por um monte de gente o custo é muito pequeno. Sabe qual é o resultado? Um monte de jovens frequentam dá para viabilizar alguém que esteja lá checando a água fazendo manutenção uma pessoa vigiando aí para as mães podem sentar ficar batendo papo tem alguém aí enquanto as crianças o sentimento de um jovem de poder nadar numa piscina é importante gente certo? Ele vai fazer o que? Certo? E o interessante é o seguinte sai muito mais barato porque distribui para as pessoas faça-se a manutenção são piscinas grandes onde você encontra outras pessoas e o mais curioso é o seguinte o cara constrói a própria piscina chama os amigos faz o churrasco e acabou porque ficar sentado dentro da própria piscina sozinho ali é um saco entende? Então é... Não tem ninguém nem para fotografar né professor? Tem que fazer selfie porque está sozinho na piscina Pois é pode fazer selfie dizer para os amigos olha como eu estou bem mas na realidade digamos quando a gente paga impostos e organiza a pressão política e a representação e a participação política de maneira tal que esses impostos sejam fez por exemplo para fazer piscinas comunitárias que todo mundo qualquer moleque possa nadar brincar mais campo de futebol em vez de mais supermercados etc você cria a qualidade da vida e você barateia os custos sociais porque fazer uma piscina por pessoa tem casas que querem ter seu próprio corte de tênis haja terreno é legal tem o meu próprio campinho de tênis está sempre vazio é deslocar essa visão apenas do consumo com uma coisa com o dinheiro do meu bolso eu compro alguma coisa e pensar no consumo coletivo inteligente em que eu crio as infraestruturas para um determinado bairro gente não estou inventando nada eu visitei agora um Cité des Anasser chamou bairro em Grenoble na França quem planejou a distribuição dos prédios e dos espaços comuns foram os futuros moradores não uma empreiteira ou uma incorporadora resultado tem um campinho de futebol mas por conjunto dos prédios dá veterinário médico coisas assim estão distribuindo nos diversos apartamentos porque não atrapalha ninguém na base dos prédios você tem o chamado espaço a pé a padaria a tinturaria a farmácia etc você tem uma comunidade as crianças podem estar brincando tem piscina tem coisa isso é barato para todo mundo você distribui os custos então na realidade muito mais do que apenas reduzir o consumismo digamos empurrado pela publicidade acho que a gente está falando em uma reorganização social pensar a sociedade organizada em função do nosso bem estar e isso realmente nem as corporações nem o estado apropriado pelas corporações está segurando e havia uma expectativa considerável até uma grande esperança de que a popularização do acesso à tecnologia seria uma alternativa para a conscientização mas parece que o caminho é outro parece que apesar da popularização do acesso hoje nós temos mais de 300 milhões de celulares só no Brasil mas parece que isso é algo está se tornando mais alienante do que propriamente uma ferramenta esse acesso à tecnologia uma ferramenta de conscientização de mobilização popular porque reforça a alternativa individualista as pessoas se fecham ficam na construção de comunidades virtuais e se distanciam da comunidade relacional dialógica onde elas cultivam o prazer do encontro o prazer do então quando as pessoas querem ter uma piscina no fundo do quintal e não e reclamam do pagamento do imposto e entram nesse mote que a mídia divulga a dináusia dizendo assim é muito caro paga-se muito imposto etc elas falam não, nós queremos parar de pagar imposto elas não querem escola pública elas não querem saúde pública e elas não querem piscina pública elas querem ter uma piscina no fundo do quintal onde elas vão uma vez por mês quando muito na qual elas vão uma vez por mês e olhem lá e gastam aí as pessoas querem ter a segunda casa terceira casa a lógica da propriedade privada e individualizada ela está muito presente entre nós para romper com ela nós precisamos investir no cultivo do diálogo como aqui se fala no cultivo das relações comunitárias relações comunitárias não como condomínio ou facebook mas relações comunitárias como encontro para conversar sobre questões relevantes para a sociedade quando Paulo Freire falava em círculos de cultura o que ele nos propunha era basicamente isso então quando você pergunta quais políticas públicas poderiam contribuir nessa direção seriam políticas públicas que vitalizassem que estimulassem as nossas comunidades a criarem aquilo que o Paulo Freire na década de 60 se não me engano já falava já chamava como círculo de cultura como oportunidade das pessoas se encontrarem para conversar sobre a vida conversar sobre os problemas da comunidade sobre diagnosticar seu próprio existir e construir projetos comuns de melhoria das condições existenciais políticas públicas podem se comprometer com isso mas para se comprometerem com isso é necessário ter um projeto de país que não seja esse projeto que vem na onda do que talvez os nossos bisavós os nossos avós entendiam como possibilidade de progresso de felicidade de melhoria de condições existenciais mas que não tinham a exata noção do que implicaria isso por falar em paz a minha mãe saiu da zona rural e veio para a cidade ainda para a periferia urbana de São Paulo morava numa casa que tinha um enorme quintal com pés de ar o sentimento de progresso para ela de melhorar de vida foi quando ela conseguiu cimentar todo o quintal tirar as árvores porque a terra significava eu ir com o pé sujo de barro para a escola e isso revelava uma origem não muito nobre no final da vida ela conseguiu voltar para morar numa chácara percebendo que aquela ilusão que ela tinha de progresso não respondia ao que ela buscava interessante constatar que ambos citaram falaram muito da questão da publicidade a questão da mídia então na leitura dos senhores a mídia hoje presta um desserviço a uma forma de vida mais sustentável olha o desserviço é uma forma simpática de dizer você sabe eu viajo bastante eu estive no Maranhão eu vi jovens fazendo músicas você sabe que vem lágrimas aos olhos da beleza a criatividade o coração gente não é não vem com dinheiro está nas pessoas precisa todo mundo assistir os problemas existenciais da classe média da zona sul carioca como se isso fosse o Brasil é uma batalha antiga por descentralizar todo o sistema de produção televisiva certo regionalizadas certo é é uma riqueza criativa imensa não é então é muito curioso esse desacerto por um lado o fantástico avanço das tecnologias né essas tvs e as tv planas e todos né para assistir o Gugu né para ver polícia perseguindo jovens numa favela como se fossem coelhos sabe como se fossem caçadas certo gente é patético né agora eu acho que a gente não deve criminalizar a gente tem que entender como é que funciona essa mídia essa mídia pertence basicamente a quatro famílias que controlaram e fazem acordos regionais de todo mundo né agora essa mídia vive da publicidade a publicidade é paga por grandes empresas o empório da esquina a padaria não fazem publicidade na tv são algumas grandes empresas são gigantes corporativos mundiais né que empurram por exemplo uma água Nestlé para você para você para você comprar certo você comprar água pagando royalty aos suíços no Brasil é uma é uma é uma coisa curiosa né de qualquer maneira essas empresas pagam a publicidade a publicidade sustenta a mídia e a mídia vai cobrar dessa publicidade em função dos pontos de audiência resultado ela é obrigada a maximizar aquele interesse pontual de uma senhora está cozinhando ovo está vendo ali estão perseguindo alguém na favela pedaços de coisa e não cultura certo e essa publicidade com os pontos de audiência vai gerar aquela visão que ela vai ter tal produto vai se sentir mais feliz ou tal produto né isso aumenta a venda dessas empresas que dá mais dinheiro para pagar mais publicidade e você tem um círculo vicioso de construção cultural completamente deformada você vê a pessoa sentada vendo TV se homem então está com o dedo no gatilho né com aquele olhar bestificado apertando o botão à procura de alguma coisa minimamente inteligente né gente pense o seguinte 97% dos domicílios no Brasil tem TV não poderia se fazer um pouco de coisa inteligente está no Ministério da Cultura uma proposta minha de ter um canal público aberto de programas científico tecnológicos foi feita nos Estados Unidos o PBS mandaram para mim os programas como está organizado como está administrado é uma rede de universidades de instituições de pesquisa coisas do gênero aí diziam não mas ninguém vai assistir essa coisa jovem adora assistir tecnologias inovações científicas essa coisa resultado estão atingindo 90 milhões de pessoas estão elevando o nível de conhecimento científico de toda a população caramba nada contra o Gugu certo mas há mais coisas na vida né então eu acho que esse círculo vicioso em que se capturou os meios de comunicação gente é fantástico as famílias se sangraram para 97% dos domicílios ter televisão em casa as ondas eletromagnéticas são públicas certo é uma concessão pública certo dá para fazer um mínimo de coisa inteligente e dá para fazer uma reconversão cultural certo por exemplo você tem na Inglaterra é uma pequena taxa que se paga né e a partir daí você tem uma televisão pública você assiste filmes inteiros né sem propaganda de sabonete no meio sem essas coisas é os noticiários passam a ser inteligentes e mais ninguém vai falar desse milho transgênico essa coisa que o professor está falando por quê? porque eu não vou falar mal da empresa que está pagando minha publicidade né eu fiz uma entrevista no no canal da Globo me disseram antes da entrevista só que a gente não menciona empresas né caramba como é que a gente informado então essa captura do sistema de formação de valores e nós estamos atingindo 97% dos domicílios horas a fio das nossas crianças martelando aquelas mensagens publicitárias consumismo etc né isso é uma deformação profunda né então eu acho que a questão da mídia tem uma imensa responsabilidade nesse processo nós precisamos democracizar descentralizar não é controlar é tirar o controle privado entre quatro famílias ou pouco mais e os grupos corporativos de um bem que é público que são as ondas eletromagnéticas e as televisões foram as pessoas que compraram eu acho que há um espaço imenso eu diria que tudo que a gente está discutindo em termos de consumo consciente essa coisa é na realidade uma questão de mudança cultural e qualquer menção a democratizar meios de comunicação a descentralizar é interpretada como censura como falta de democracia e isso a gente viu em toda a América Latina né Venezuela Argentina os países que mexeram nessa questão já foram colocados os dirigentes como ditadores etc e no Brasil quando começou a se falar nisso e ainda se fala em democratização descentralização logo vem os grandes meios de comunicação com apoio da opinião pública porque eles acabam dizendo que são os não democratas que querem terminar com o direito de acesso a informação de livre comunicação e aí a gente é obrigado a ouvir a mesma coisa a copa do mundo foi uma repetição da mesma coisa o tempo inteiro ou a gente ouvia o Galvão ou ouvia o Neto numa alternativa ou noutra uma péssima narração não tinha nem alternativas de ver futebol mesmo mas de outra maneira e se a descentralização o professor coloca democratização e descentralização a descentralização me parece ainda mais essencial porque com ela nós teremos condições de olhar para a nossa realidade em gerar processos que a gente chama de educomunicadores trazendo a realidade de cada grupo local de cada população para ser comunicada para outros grupos e esses processos estão alijados da possibilidade tem algumas iniciativas também a gente não pode chutar o pau da barraca tem algumas iniciativas interessantes recentemente eu vi não sei em qual canal a veiculação de pequenos documentários que as pessoas fazem com o próprio celular então ali está havendo uma oportunidade de você veicular tem rádios no interior do Brasil na Amazônia que fazem documentários com escolas e a rádio veicula para as próprias escolas e as escolas sintonizam o que cada uma das outras escolas produziu de informação mas isso é minoritário e é folclórico não está na essência não é folclórico não não é folclórico não você pega uma carta maior está atingindo um milhão de pessoas você pega Envolverde programas sobre ambientalismo tudo online o IHU da Universidade do Rio Grande do Sul mercado ético diplomatique outras palavras le monde diplomatique na realidade o que está acontecendo com esse controle privado sobre o sistema de comunicação isso está escapando dos dedos deles e essas novas tecnologias esse é o lado positivo estão permitindo que se formem outros circuitos de informação e estão atingindo muita gente eu por exemplo eu sou professor é outro tipo de comunicação mas para mim é importante que a visão científica chegue a mais gente eu coloco no meu no meu site e coloco através de outros meios de comunicação material científico online que chega a qualquer pessoa o que que muda muda no sentido seguinte quando eu tenho um canal de uma grande corporação privada ela emite o que ela quer que as pessoas pensem é de cima para baixo se eu que disse dissemino os meus artigos escrevo uma coisa ruim sabe o que que acontece ninguém repassa morre um artigo bom que sai na carta maior é repassado para um monte de gente o que que está acontecendo esse novo sistema de comunicação ele é organizado pela demanda porque quando me chega um bom artigo por exemplo me chegou um excelente estudo sobre o problema da forma de gestão do petróleo no Equador eu imediatamente repasso para um monte de gente quando te chega uma música bonita ninguém é feliz sozinho primeira coisa que você quer repassar para outras pessoas então o que passa a funcionar é o que é bom e não é o que o pessoal de cima quer que a gente ache bom nesse sentido há uma imensa oportunidade com essas novas tecnologias digamos de reapropriação da criação cultural e quando não é bom você pode responder dizendo que não é bom você pode xingar à vontade dizer que é porcaria você pega o exemplo da favela de Antares eles conseguiram generalizar banda larga internet na favela com técnicas que eu imagino tem a ver com felinos digamos assim generalizar o acesso a banda larga internet em termos econômicos eles não estão vivendo com drogas eles hoje produzem assessoria online para quem tem problema com seu computador produzem design produzem músicas receberam um grande prêmio nacional tem um filme feito sobre eles o que é isso? eles se apropriaram da conectividade que as novas tecnologias permitem e na na premiação um bom favelado preto brilhante como se deve ele disse para a plateia nós com informação nós com informação não somos iguais porque inteligência o pobre tem tanto quanto o rico se você dá a ele os instrumentos de comunicação de captar conhecimento e de redistribuí-los você está mudando o mundo então eu acho que nós estamos nesse desequilíbrio de antigas formas de apropriação e novos potenciais que surgem a Globo me fez visitar um conjunto de instalações eu disse sem nenhuma provocação com toda a sinceridade eu disse olha isso aqui é uma coisa fantástica é a coisa melhor que se pode fazer nesse sistema ultrapassado porque os caminhos são outros frente a esse cenário até certo ponto sombrio que nós pintamos ainda é possível na opinião de vocês reverter esse quadro? você sabe eu por desgraça tenho os números trabalho com isso trabalho com as nações unidas os níveis de organizações internacionais não há dúvida que as cifras são trágicas são trágicas na dimensão ambiental propriamente certo? liquidação da vida nos mares liquidação da cobertura florestal aquecimento global e por aí vai são trágicas na outra dimensão da sustentabilidade que é a desigualdade certo? nós temos 3 bilhões de pessoas pobres 2.2 bilhões que vivem com menos de 2 dólares nós temos 1 bilhão e 200 milhões que vivem com menos de 1 dólar 25 800 milhões de pessoas passam fome hoje certo? num planeta rico certo? desses 800 milhões de pessoas 180 milhões são crianças morrem anualmente entre um pouco menos de 10 milhões de crianças por não ter acesso a alimentos gente certo? quando só de grãos se produz na terra mais de 1 quilo por dia por habitante sem falar dos tubérculos do peixe enfim de tantas frutas etc quer dizer na realidade com essa pressão demográfica com os desequilíbrios relativamente aos recursos naturais e com a intensidade dos protestos porque hoje já não tem mais pobre daquele de antigamente que eu conheci no Recife meu primeiro emprego como jornalista do jornal do comércio no interior aquele sim senhor ninguém mais diz sim senhor qualquer pobre tem acesso a informação sabe que pode ter saúde para a sua família que pode ter uma escola decente para os seus filhos etc então as tensões estão se avolumando os recursos aí estão nos bancos nos diversos sistemas financeiros o nosso grande desafio é reorientar esses recursos esses potenciais tecnológicos para responder aos desafios realmente sérios e centrais do planeta e para dar conta disso nós precisamos estar bastante atento para que as alternativas os caminhos alternativos não sejam sequestrados pela lógica dominante então quando emerge a questão ambiental o movimento ambientalista na década de 60 questionando tudo isso trazendo as luzes para as necessidades materiais simbólicas e dizendo será que são necessárias mesmo será que não há outros caminhos nós ambientalistas éramos chamados de românticos loucos anarquistas comunistas todo todo quanto era adjetivo pejorativo era ecochato ecofresco etc à medida em que essa questão veio para ficar mostrou que não era uma moda e que não era possível de ser ignorada estabeleceu-se uma outra estratégia que é de abdução que é de absorver o potencial emancipatório da causa ambiental potencial crítico de fazer as pessoas pensarem quem eu sou porque eu existo o que eu estou fazendo aqui o que eu posso fazer de forma diferente como eu posso ser feliz de forma diferente e aí começou a se difundir que a questão ambiental é solucionada pela tecnologia verde por mais do mesmo só por soluções de aparência mas que não enfrentam essas questões com a profundidade que o momento exige então o que me parece que o papel nosso em qualquer situação que esteja colocada aí seja ela de eleição seja ela de escolher o canal de televisão ou o tipo de consumo que vai se fazer é olhar criticamente para aquilo que muitas vezes é vendido como ecologicamente correto e na realidade só está fazendo mais do mesmo mantendo a nossa caminhada na direção da catástrofe do buraco e há outros caminhos como o professor Ladislau colocou tem a mídia alternativa tem possibilidade de comunicação mas muitas vezes aí também está uma tentativa de incentivar o individualismo o isolamento mas não é só isso e a gente pode transformar para uma perspectiva coletiva de participação de envolvimento sair de casa para vir para um diálogo às 9 horas da noite quando vocês disseram 9 horas da noite eu falo não vai ter ninguém lá já é uma demonstração de que nós estamos procurando outros caminhos então aí vocês estão de parabéns por organizar esse tipo de evento e se vai dar ou não vai dar não temos bola de cristal nós temos que exercitar essa possibilidade nós chegamos ao final dessa primeira edição do Diálogo Sustentáveis eu quero em nome de toda a equipe da TV USP da assessoria de comunicação da Exalc e aqui do SESC para se acabar agradecer mais uma vez professor Ladislau professor Marcos obrigado por aceitarem nosso convite a toda a equipe envolvida da TV USP a equipe aqui do SESC do Cine Teatro que nos ajudou com o som com a iluminação a toda a plateia que participou e que se comportou de forma exemplar e que agora vai poder finalmente interagir com os nossos convidados mais uma vez muito obrigado nós nos encontramos novamente em outubro na nossa segunda edição para falar sobre outro tema muito importante agricultura familiar e segurança alimentar 2014 foi instituído pela ONU como o ano internacional da agricultura familiar e nós vamos debater um pouco as implicações disso no nosso dia a dia a você que nos acompanha mais uma vez muito obrigado e até o próximo programa tchau é gota tchau